Quais são os requisitos da sentença arbitral? Quais são os elementos que nós não podemos esquecer? Esse é o tema do bate-papo de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Trazer, quem fala aqui é o professor Leib Prete, fala no nome da JusExpert, jusexpert.com, sem dúvida nenhuma, o melhor curso do Brasil. Acesse nossas plataformas, pessoal, tanto como JusExpert, como professor Leib. Você não irá se arrepender. Temos um conteúdo muito interessante. Sou juiz arbitral desde 2011, atuo de forma muito, vamos dizer assim, gente muito atuante mesmo. Eu exerço essa profissão de forma muito atuante e gosto muito de trabalhar nessa área. E eu acredito que também para você seja um ótimo negócio, uma excelente ferramenta. Tá bom? Bom, agora o tema da aula é o artigo 26 da Lei 9.307, de 96, em que eu falo sobre os requisitos da sentença arbitral. Bom, como toda sentença tem que ter as seguintes partes, o relatório, a fundamentação e o dispositivo. O relatório é um resumo do processo. A fundamentação é a base legal. E o dispositivo nada mais é do que a própria decisão. E ainda colocamos o local e a data. Se não for respeitado esses três requisitos, será considerado uma decisão completamente nula. Perfeito? Uma decisão, repito, completamente nula, de pleno direito. Bom, pessoal, isso é importante que você saiba para evitar qualquer tipo de nulidade sobre a sua decisão. Quer saber mais sobre isso? Acesse, pessoal, jusexpert.com ou Professor Glebi Prete. Muito obrigado a todos. Acesse, pessoal, jusexpert.com 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 Obrigado.